Teve início em Januária a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. A estimativa é vacinar 9 mil caninos e 2 mil felinos. Durante este mês de agosto, duas equipes de vacinação estarão percorrendo os bairros e a zona rural de Januária para vacinar todos os cães e gatos do município. O objetivo é a prevenção contra a raiva, doença que atinge esses animais e que pode afetar o homem. Seu José não quer correr o risco e foi logo levar o seu pitbull para ser imunizado. Só assim, né? Que aí está cuidando dos bichinhos, né? E é bom que todo ano eles dão assistência nessas vacinas e para nós a gente fica mais tranquilo porque sabe que vacina um animal, né? Carlos Moreira também fez questão de levar seu animalzinho de estimação. Todos os anos eu trago vacinar. É questão de consciência da gente, né? Temos que vacinar todos os animais. Eu só notei este ano com a questão da falta de um aviso mais amplo que aqui a boa parte das pessoas não estão sabendo do bairro. Há uma necessidade de anteceder isso com o tempo, né? Colocar antes, um aviso, porque aí não bate a data certa. Hoje em dia primeiro foi uma surpresa para nós. Moradoras aqui, a maioria não sabe. Só no lugar que nós temos no bairro é só aqui, só. De acordo com o setor de imunização, devem ser imunizados todos os caninos e felinos com mais de três meses de idade. A importância dessa campanha é porque a única forma de a gente prevenir uma doença letal, uma doença que morre 100%, né? É uma doença letal. Ela é transmitida pelo cão, pelo gato, para o homem. E a única forma de nós prevenirmos a doença é vacinando os nossos animais domésticos. Os animais devem ser transportados de forma adequada. Não há registro de casos de raiva na cidade. Eu queria fazer um apelo a toda a população de Januária a estar vacinando todos os seus animais, cães e gatos, mesmo porque está colocando, para não estar colocando em risco, tanto os vizinhos, né? Como a própria vida, a única forma de estar vacinando, de estar prevenindo essa doença é vacinando os cães e gatos. Nós não temos nenhum caso confirmado no município, mas porque nós estamos na vigilância. Nós não podemos baixar a guarda. Temos que estar sempre vacinando os nossos animais, fazendo a nossa parte. Todo mundo fazendo um pouquinho, cada um vacinando o seu animal. Nós já estamos seguros com eficácia de 100%. Amanhã, a vacinação acontece das 8 às 12 horas, nas praças Getúlio Vargas e Chico Gato. No período da tarde, das 14 às 17 horas, na rodoviária e praça Tiradentes. Outras informações sobre a vacinação em cães e gatos, na rua Padre Afonso Miller, número 50, bairro Sagrada Família. Outras informações sobre a vacinação em cães e gatos, número 50, bairro Sagrada Família.